Fala galera, não pode falar galera, eu tô olhando de novo pro lugar errado, mas enfim, estamos aqui pra mais um vídeo do canal do Dr. Gore e vocês que estão aí do outro lado da tela do celular, do computador, do seu tablet, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu espero que você goste desse vídeo e se você gostar desse vídeo, passeie pelos outros vídeos do nosso canal e quem sabe você possa dar algumas risadas, possa se divertir, possa deixar pra nós um dislike, opa, quer dizer, um like e muitas outras coisas que vão nos agradar e claro, deixar um comentário para que nós possamos também visitar o seu canal. Hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é, que dia é hoje? Hoje é terça? Não, hoje é segunda? Ai meu Deus, bom, vocês vão ver o número do vídeo aí, que é assim, tem vídeo que eu gravo antes do dia certo pra coisar, então eu não sei como é que tá o negócio e por aí nós vamos, embora que eu tinha um papelzinho aqui, deixa eu olhar no meu papel aqui que aí eu vou saber que dia que é hoje. Vamos lá, hoje é segunda-feira galera, não, peraí. Nove fora, três mais dois, sete, vinte e cinco com trinta e sete, oitenta e dois, cento e dois com quatorze, vinte e sete, vamos aqui, vinte e um mais trinta e dois, zero sete, trinta e sete, hoje é terça-feira. É, tá vendo como que eu sou bom de conta? Eu sou bom de conta. Eu tava olhando ali de novo, por que será que eu olho pro lugar errado? Mas enfim, agora eu tô olhando no lugar certo, eu vou ter que olhar de novo no papel. Eu não sei por que que eu tenho que olhar nesse papel aqui, ah, achei. É que eu queria saber o que que eu ia falar nesse vídeo. Vocês viram que eu falei no outro vídeo do negócio de, olha, por que que eu tô olhando lá? Eu tenho que tampar. Gente, acho que se a gente tampar aqui, aí a gente olha lá, né? É, mas eu tenho que saber se tá enquadrado, se a fotografia tá ficando legal. Mas enfim, fala em fotografia, manda um grande abraço pro JR, clique do JR, meu querido, clique do JR. Então é o seguinte, gente, nesse vídeo eu gostaria de fazer a pergunta pra você e como sempre você vai responder nos seus comentários, o que você mais gosta de falar no seu canal, tá? Porque a gente vê que muitos canais, assim, essa pergunta é mais direcionada pra aquelas pessoas que falam de assuntos, vamos supor, tem canal que é temático, canal de games. Mas aí o cara faz um game e durante o game ele vai falando alguma coisa, entendeu? Tudo bem que no canal dele ele mostra games, mas o falar que eu quero dizer é que assunto, que tema ele gosta mais de abordar no canal dele. Vamos supor que nem o meu canal é um canal voltado mais pra fazer as outras dar risada. Não dá certo, nunca funcionou. Mas enfim, estamos aí em pé sem cair deitado, sem dormir, sentado, sem aconchegar fazendo pose. Tentando e nunca desistindo. O nome dele é Gori. Então é o seguinte, o que você mais gosta de abordar, qual tema você mais gosta de abordar, do que você mais gosta de falar no seu canal, ok? Então vamos supor, eu gosto de falar sempre de coisas engraçadas. Eu gosto sempre de abordar os temas de coisas engraçadas, mas o que eu mais gosto de falar? Coisas engraçadas, tá? Porque tem um canal, que nem o canal da Ivanete, aí eu de novo falando da Ivanete, mas é que é um canal que é fácil de citar o exemplo. Ela faz comida, antes ela fazia bastante costura, parece que ultimamente ela não está fazendo tantas costuras assim. Ela já mostrou ela mexendo na horta dela, ela já mostrou a filha dela lá no negócio pra fazer a carteira de trabalho do primeiro serviço. Ela já mostrou várias coisas. Mas aí no caso, uma pergunta que não é específica pra ela, pra todos vocês, o que você mais gosta de falar? O falar e fazer também, tá? O de game não adianta, porque se é um canal de game, claro que você vai fazer game. Se é um canal de fotografia, é só fotografia, que nem o Crick do JR. Tem um canal de tecnologia, que é o do Dragon Clash, ele sempre mostra algumas coisas da Deep Web, mostra navegadores. Outro dia ele fez aí mostrando como que os caras fazem pra acessar banco de dados de respectivos sites. Então, o dele é mais focado na tecnologia, tá? O do Dragon Clash. O Studio Play joga, o GR também joga videogame. O Robério, que fez um vídeo esses dias no joguinho, eu achei legal, mas eu acho meio difícil. Aqui o joguinho lá pra mim é meio coisado. Mas tudo bem. Ele gosta de fazer game, né? Mas agora, pra você que tá aí, se você que nem tem o Explodir na Vaca, tem o Leandro Ferreira Bonecos... Leandro Ferreira Bonecos, será que tá preso? Tá sumido, Leandro Ferreira Bonecos. Por favor, Rubão. Cadê você, Rubão? Bruxa do Salame? Onde está o nosso querido Leandro dos Bonecos? Por favor, faz com que ele apareça aqui no YouTube fazendo vídeo pra nós. Porque ele faz mais vídeos lá no Instagram, os vídeos curtinhos lá, ele faz bastante coisa lá. O negócio dele agora é no Instagram. Mas, a qualquer hora, acho que ele aparece por aqui. Então, é o seguinte. No meu caso, como eu abordo coisas engraçadas, eu... Assim, eu posso abordar vários temas, né? Posso abordar uma coisa que tá acontecendo agora, uma coisa que aconteceu há mil anos atrás. Então, não fico preso a nada. Por isso que o nome do meu canal é Doutor Gora. Então, não quer dizer assim, Doutor Gora e Gamer. Ah, Doutor Gora e Culinária. Doutor Gora e não sei o quê, tá? Então, tem isso. Agora, independentemente do tema principal do seu canal, que vamos supor, é culinária. Mas, enquanto ele, você tá fazendo uma comida, você pode falar de alguma coisa. Então, nesse sentido, o Explodir na Vaca faz as brincadeiras e tal, né? Não sei se ele tem algum vídeo que é... Algum vídeo que critica alguma situação, alguma coisa. Ou é só mesmo divertimento. Não é só pra explodir as vaquinhas mesmo, pra ver leite voando pra todo lado. Às vezes é só isso. Não tem problema, né? Então, fala aí nos comentários. Esse vídeo aqui eu não vou deixar muito comprido, porque estamos sobrecarregados de vídeos. É vídeo todo dia e nós estamos coisados. Ainda tem que fazer... Tem um vídeo que eu... Ó, gente. Gente, os vídeos, a partir de agora, eles não terão edição. Vai ser estilo vlog. Eu vou falar aqui, já vou postar e já era. Ok, ok, ok. A única coisa que eu primo é pelo som. Minha voz ficar bem pra vocês ouvirem. E, claro, o vídeo ficar legal. Que agora eu tô indo ali. Faz tempo que eu não ia ali do lado. Mas eu não vou ir ali. Coisinha não veio hoje. Ele veio, mas ele tá ali na cadeira. Ele não quer. Ele tá dirigindo. Falando assim, ó, agora. O tempo e tal. Tá passando. Não sei o quê. Então, é o seguinte. Diga pra nós, nos comentários, o que você mais gosta de falar. O que você mais gosta de mostrar. O que você mais gosta de abordar no seu canal. Lembrando que, se você for um canal temático que mostra determinado tema sempre. Então, pra você, essa pergunta acho que não vai ser tão... Mas, caso você queira responder, mostrar ou falar enquanto você joga do que você gosta de ficar falando. Se você gosta de bater papo com o inscrito. Então, deixe pra nós nos comentários. A gente vai ficar muito feliz. Não só eu que estou fazendo o vídeo, mas as outras pessoas que vão comentar também. A gente vai bater esse papo aí nos comentários. E vamos ficar sabendo o que você gosta de falar no seu canal do YouTube. Ok? Ok? Ok?